Vou cantar A Senhora do Alívio, utilizando o teclado de parte eletrónica com bateria e baixo. Vamos lá isto. A Senhora do Alívio A Senhora do Alívio Ai que dás a quem vai ver Senhora tão pequeninha A Senhora do Alívio Ai Senhora tão pequeninha Comadre minha mãe Senhora minha madrinha A Senhora do Alívio Ai Senhora tão pequeninha Tudo é que é minha chão Pra Senhora do Alívio Ai tudo é que é minha chão E o vosso mosteiro cheira A Senhora do Alívio Ai o vosso mosteiro cheira Eu já estou aliviado Eu já estou aliviado Não é que fala que me desce Eu fica desenganado A Senhora do Alívio A Senhora do Alívio A Senhora do Alívio Ai que dás a quem vai ver Muito bem Muito bem A Senhora do Alívio A Senhora do Alívio